Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Murilo Maia, eu sou DJ e instrutor aqui no Brasil e esse é o meu mais novo trabalho do mês de maio e essa é a coreografia oficial. Espero que vocês aproveitem muito e quem quiser a música é só entrar em contato comigo e saber como adquirir, ok? Bora, vamos aquecer? Vem comigo. Bora, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Está escandando! Bora! Vai comigo! Vai comigo! Vai comigo! Vai comigo! Vai comigo! Tudo bem aí. Tudo bem. Tá comigo, ó. Bora! Ok. Boa! Beco beco! Na palma! Piap! 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 Beco 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 beco! Suve! 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 chlagube Pura Pura. Faz assim. Faz tudo isso. 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 Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tenham dançado muito aí na sua casa. E suave igual eu. Eu estou pingando. Deixa eu até pegar a minha toalhinha aqui. Gente, muito obrigado mesmo. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Espalha para toda a galera aí, a galera da Zumba. Até uma próxima. Valeu. Tchau.